O envolvimento de crianças com o mundo do crime parece estar cada vez maior Porque os menores gostam tanto do crime E porque o crime gosta tanto dos menores Minha mãezinha sempre me orientava Filho foque nos estudos dentro da sala de aula Mas minha mente desvituava o mundo Pensando em viver o luxo foi garr Na minha quebrada Eu não ouvi e entrei na contramão Achando que tava bom Trampando com as traficada Eu a juntei e decidi lançar o oitão Acionei, chamei os bão Hoje pra dar uma trechada O roubo foi no posto de combustíveis da quadra 406 da Asaçu A vítima, um homem de 37 anos, saía de carro E foi abordada por três assaltantes Eles tomaram a direção do veículo e começaram as ameaças Primeiro roubo foi tudo bem sucedido Aleatoriamente Bico 9 vem pra matar E no sequestro os caetão tava sem juiz Já que eu tô no perigo eu vou limpar a conta bancária O Bico ficou assustado e cooperou no trampo que nós trampou Foi duzentos mil pra cada E na quebrada nós mudamos de vida Lance a casa pra rainha e os foguetão danada Minha mãezinha sempre me orientava Filho, foque nos estudos dentro da sala de aula Mas minha mente desvituava o mundo Pensando em viver o luxo foi gata na minha quebrada Minha mãezinha sempre me orientava Filho, foque nos estudos dentro da sala de aula Mas minha mente desvituava o mundo Pensando em viver o luxo foi gata na minha quebrada 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 Eu sou a prazer, tá aí, bitch Porque os menores gostam tanto do crime Porque o crime gosta tanto dos menores